a gente essa árvore aqui ela está muito alta ela tá a gente tem muito medo que ela está aqui em cima da rede elétrica que é muito perto ela vai ter que ser retirada daqui meu deus sai daí bruno sai daí mani bruno sai daí vai virar pra onde meu deus filma mais de longe porque se ele quiser escorregar pra cá tu tem tempo de correr né pior né diz bruno sai logo de lá não mas pra cima da máquina não cai não cai pra cá gente meu deus eu não consegui nem viu eu não consegui eu não consegui filmar olha isso tá o troco é só que o troco de bola ah tá tá tampar o buraco né olha o tamanho do buraco eita hoje foi o dia gente olha aí foi uma árvore de eucalipto que foi derrubada a árvore tava quase caindo na rede de alta tensão né então a gente aproveitou a máquina pra fazer esse trabalho aqui mas é isso gente um beijo no coração de cada um então